Eu tenho um sonho que não para de crescer Alimentado nas entranhas do meu ser Quando se caís não faz-me reagir Quando estou triste faz-me rir e querer viver Eu tenho um sonho que nasceu a liberdade Ele é filho do amor e da verdade No flecha se for ano a noite Quando os me salvo através da tempestade A cidade que me edifica Surge em forma de jardim florido Os amantes nas almas quentes E campou o fruto proibido Eu tenho um sonho cada dia mais real Eu tenho um sonho que não equilibrar o bem e o mal O que a morte não é de temer Quando fazemos o que temos a fazer A cidade que me edifica Surge em forma de jardim florido Os amantes nas almas quentes Pregando o fruto proibido Pregando o fruto proibido O fruto proibido Que me traduz o fruto proibido Sabe que a vida está na nossa mão E que a nós cabe dar-lhe boa direção A cidade que me edifica A cidade que me edifica Surge em forma de jardim florido Os amantes nas almas quentes Pregando o fruto proibido A cidade que me edifica A cidade que me edifica